Bom, no vídeo de hoje um lançamento da caixa lote que é o console preamp Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos Quando a caixa lote anunciou que haveria lançamento Eu sabia que eu devia esperar alguma coisa autêntica, alguma coisa criativa, caprichada E foi bem isso mesmo É a cara deles fazer esse tipo de coisa, a julgar também pelos outros pedais que eles já lançaram Se você ainda não conhece, a caixa lote é uma empresa de Brasília Que produz pedais, produz equipamento de áudio, talvez eu possa dizer assim E eles parecem nunca fazer mais do mesmo, o que é super interessante Os pedais tem sempre uma personalidade muito própria Eu sempre tenho a sensação de que é um projeto pensado nos mínimos detalhes E esse daqui, como é possível identificar pelo nome, é um pré-amplificador em estilo console Ou seja, ele oferece sons como aqueles que se obteriam se a gente ligasse em linha direto Em uma mesa de gravação, aquele tipo de saturação Que imediatamente me faz pensar em referências como Revolution dos Beatles Me faz pensar em Mutantes também E em um certo sentido, ele é o avesso das tendências de hoje Em uma época em que é tão comum que a gente plugue em linha e depois simule o som de um amplificador O que a gente obtém com esse pedal aqui é ligar em um amplificador e simular um som de linha Aliás, ele pode ser usado também ligado direto na interface de gravação Mas o que eu explorei aqui hoje foi usá-lo, como eu descrevi antes Com um amplificador simulando esse som de linha como um efeito E é um tipo de saturação específica com uma cara super retrô, pelo menos aos meus ouvidos Para a qual, aliás, existe uma explicação técnica que vem no manual Que eu acho que eu preciso mostrar para vocês porque é bem interessante Esse é um manual fechado Deixa eu abri-lo para que vocês vejam Aqui tem uma imagem do pedal em alta definição com todas as explicações do que ele faz E aqui eu espero que seja possível ver, existe um diagrama da montagem do pedal Que é muito bonito, muito caprichado E a explicação técnica desse tipo de saturação é essa A saturação no console preamp é assimétrica Possui harmônicos pares Com saturações altas O segundo harmônico, uma oitava acima Gerado é tão intenso que o timbre pode se assemelhar a pedais tipo fuzz octave E a sensação que eu tenho com o console preamp é essa também De que ele também pode oferecer texturas que são essas que ficam no território fuzz Mas o que eu mais gostei de fazer com o pedal foi tratá-lo mesmo como um console Ao qual eu liguei a minha cadeia de sinal É até um exagero chamar de cadeia de sinal Porque eu usei só um reverb e o console preamp ligado em um amplificador limpo Que, aliás, é um Fender Blues Junior Mas eu achei bem interessante usá-lo assim, saturado, após o reverb De modo que ele recebe o reverb e o degrada um pouco Aliás, se vocês ainda não experimentaram esse tipo de coisa De colocar o reverb antes de uma fonte de saturação Fica a dica, é muito legal Inclusive eu acho que compensa mostrar isso em isolamento Essa é a estratégia que eu usei pro primeiro riff, que é esse aqui E no solo eu fiz basicamente a mesma coisa Mas com uma quantidade bem mais generosa de reverb Pra que esse efeito ficasse ainda mais dramático Para o outro riff da introdução, o riff da Les Paul Eu usei ao contrário, antes do reverb E acrescentei uns detalhes também com o pedal configurado basicamente limpo Não completamente, mas enfim E um pouquinho de vibe também, de um pedal a mais E pra mostrar o som, os efeitos dessas duas chaves aqui Eu acho que compensa um close no pedal Esse é o console preamp mais de perto Ligado em um Fender Blues Junior configurado limpo Bom, limpo exceto pelo reverb Que com o pedal desligado soa assim E os controles que o pedal oferece são volume Ganho, nesse formato de fader Que é super interessante E essas duas chaves A chave de cima tem dois modos de impedância Alta e baixa impedância E a chave de baixo, três possibilidades de equalização Nas configurações que o pedal está agora Com a chave de cima em alta impedância E a chave de equalização no modo console O som é esse Mudando a chave de impedância Para o modo de baixa impedância A gente tem um pouco mais de graves Que passam e um pouco menos de ganho Que a gente pode compensar com esse fader Mas uma coisa Talvez a coisa mais importante É que a gente tem um controle dinâmico maior Ou pelo menos a gente tem uma oscilação dinâmica maior A gente consegue limpar bem mais o som da guitarra Controlando a intensidade da paletada Ou o potenciômetro de volume Subindo um pouco o ganho Para a gente ter essa impressão Tudo que eu fiz aqui foi controlar a intensidade do toque A intensidade de paletada E, bom, enfim Do ataque às notas Eu não mexi no potenciômetro de volume Ou seja, bastante dinâmico Digo, a capacidade de transitar Entre um som praticamente limpo E um som bastante distorcido Apenas pela intensidade da paletada Ele faz isso muito bem É bem interessante Falando um pouco sobre a equalização Eu mostro agora esse modo flat Que é a segunda posição dessa chave E aqui a gente não tem Nenhuma alteração significativa na equalização E o pedal soa assim Mais como um overdrive mesmo Mas é um overdrive bem vintage Super interessante Deixa eu mostrar como é que ficaria isso Com alta impedância E na posição de baixo dessa chave A gente tem um modo passa Passa, alta É um modo em que a gente tem Uma certa atenuação das frequências graves Mas as agudas são preservadas Mostrando com baixa impedância E compensa mostrar também Esses sons com um ganho um pouco mais baixo Vou compensar um pouco no volume aqui Mas pela sensação que o pedal traria Com menos saturação Para mim é um pedal que vai morar no meu pedal board Vai morar na última posição Aliás porque é o que eu mais gostei de fazer com ele Fazer com que tudo o que vem antes passe pelo filtro dele Para trazer esse som retrô de vez em quando Em especial com delays, com reverbs Que vão passar por essa saturação E vão ter uma certa... vão deixar de ser tão cristalinos E se você gosta dessas referências antigas Se você tem um certo apreço por esse lado retrô de tocar guitarra Eu super recomendo esse pedal No mais, muito obrigado a Caxalote pelo envio do pedal Que eu adorei Enfim, entre em contato com o pessoal da Caxalote Para obter esse pedal Eu vou deixar os links deles ali fixados no primeiro comentário Da seção de comentários E me contem o que vocês acharam O que vocês acham desse tipo de som de guitarra Tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo Então, tchau! 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 Tchau!